Então pessoal, primeiramente um abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Cães Brasil Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre uma pegada, eu ia até falar sobre alguns comentários, algumas coisas Mas eu vou deixar isso quieto, eu vou só dar uma pegada em relação a um assunto importantíssimo Importantíssimo, tá bom? Não, 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 eu vou falar sobre os comentários, vou falar, eu não ia falar, eu ia falar aleatoriamente Mas tem um negócio aqui que eu vou procurar esclarecer um pouquinho Que é em relação a esse batedor que deu aqui nos comentários de um dia Os comentários que rolou foram esses aqui, né, que foi a Margareth que até comentou A Margareth comentou o seguinte Chico, daqui a algum tempo, pare com essa cachorrada, cuide de você, fique com os que já tem, né Isso toma tempo, é cansativo, passe cuidar na rua Por enquanto você ainda é jovem, eu já cansei Ou seja, ela tá comentando, né, pedindo pra mim parar, no caso, ficar pegando tanto cachorro Pra cuidar dos que eu já tenho, e os outros cuidar na rua E ela já cansou, né, ou seja, ela já trabalhou muito com isso E já cansou de mexer com isso, né, algumas pessoas realmente cansam Muita gente desiste, muita gente deixa pra lá, né E tem uma questão que às vezes vai também os motivos, né Às vezes tem gente que fica doente, tem gente que às vezes tem problema com o vizinho Tem gente que passa a vida inteira endividado, mexendo com muito cachorro Que às vezes não dá conta, entendeu Às vezes fica cansativo, às vezes adoece Gente, é tanto problema que realmente quem mexe sabe muito bem sobre o que eu tô falando Tá bom? Aí teve a Vilma também, Vilma sempre participando e tal, ela comentou também, né Então vai dormir Que isso, Vilma? Ô, Vilma, calma aí, Vilma Então vai dormir Se o cansaço chegou, né Se ele não ajudar, quem vai ajudar? Você? Ela comentou Se você não sabe, esses meninos só dão alegria e são gratos Em compensação ao ser humano, só decepção Calma, Vilma Calma, Vilma Alves Vilma Alves comentou em relação a isso daí, né Ela entendeu de uma forma como se a Margareth Possivelmente falou ali de uma forma como se fossem parar de mexer com os cachorros tudo Mas não é bem assim Ela só tá pedindo pra mim não ficar pegando tanto, né Porque realmente ela notou, ela viu o manejo Viu que realmente é sim cansativo, né E no caso dela já passou por esse trabalho e sabe o que é cansativo Muita gente que tá acompanhando já tá cansada Sabe muito bem como é que é Mas mesmo assim a gente continua mexendo E ela também continua mexendo Mas é aquela questão Na rua, muita gente cuida Tem gente que não leva pra casa Tem gente que só cuida na rua Por causa de vários e inúmeros problemas Que às vezes leva pra dentro de casa Vai dar problema com seus cachorros Às vezes não tem espaço Às vezes tem problema com o vizinho Entre outras situações, entendeu? E essa questão aí sobre Esses meninos só dão alegria E são gratos São gratos com certeza e são gratos Mas às vezes eu vou falar que isso é a verdade Que às vezes dá uma dor de cabeça na gente Viu, Vilma? Tem vezes que a gente não consegue dormir Aqui mesmo já tive alguns problemas Com outros cães que ficaram aqui em casa Que ficaram uivando muito Desde a época da cachorra caramelo Que a gente pôs no lote Ela ficava uivando muito, muito, muito Depois de um certo tempo Veio outros cachorros Que também fizeram a mesma coisa Depois vieram os hot vales Que ficou muito tempo latindo, uivando Daquela situação E olha que não era cachorro de rua Agora tô com esses Logo no início tava uivando muito Latia muito Então tipo assim É cansativo? É cansativo Porque eu tenho que resolver muitas coisas Agora mesmo tô na época mesmo Até mesmo da campanha E eu tô tendo tempo nem de fazer campanha Mexendo com os cachorros Às vezes não tentei nem lavar a vasilha Agora mas graças a Deus Arrumou uma menina aí Que paguei ela pra poder vir aqui em casa Ajudar a lavar as vasilhas Então ela lavou as vasilhas Limpou aqui Ou seja Pra achar alguém pra poder cuidar aqui Muitas vezes eu tenho que pagar Não é de graça De graça mesmo é quando mãe vem aqui Me dá uma mão aí E dá uma geral Obrigadão mãe Valeu Quando a Débora vem também Ela ajuda Então tipo assim Tem algumas pessoas que ajudam Mas é muito pouco Muita pouco E cansa Cansa Mexendo com canil Às vezes você pega e vem aqui pra dentro Vai comer alguma coisa Às vezes não tá pronto Você tem que lavar a vasilha pra fazer Isso daí é só aqui em casa Não Na casa de qualquer um Que mora sozinho Tem cães pra mexer Às vezes ajuda cachorro na rua Ajuda cachorro na casa do pessoal Muitas vezes não filma Às vezes você assiste um conteúdo aqui do canal E o vídeo às vezes tem uma hora Mas você não sabe o que que rolou antes Às vezes eu não tava nem aqui em casa Às vezes eu tava fora Tava na casa dos outros Tava na rua Tava medindo com uma coisa Medindo com o outro Já cheguei cansado Vou fazer conteúdo Vou editar Porque aqui eu mesmo gravo Eu mesmo edito E depois eu vou e solto Eu tenho que fazer tudo Entendeu? Então é cansativo? É cansativo Não só o lado de mexer com o cachorro Mas também de transmitir O que a gente fez O dia a dia Para as pessoas que acompanham Por que aqui? Eu faço isso É porque eu gosto Não porque vou fazer um vídeo Para o YouTube Que o YouTube vai me dar Muito dinheiro Não Se eu fosse pensar de jeito Eu estaria ferrado Eu faço porque eu gosto E porque tem os membros E membras do canal O pessoal aí Que são membros E membras do canal São vocês Que seguram o canal Porque hoje em dia Desde o ano passado Eu tô focado mais Em outra coisa Eu cuido dos cachorros Eu ajudo na medida do possível Mas como você acha Que eu tô mantendo Muitas coisas aqui Eu tô mexendo muito Com isso aqui Isso aqui Análise gráfica Entendeu? Isso daqui tá me ajudando Muito Tava nesse tantão de verdinho Isso aqui Verdinho 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 Isso aqui são lucros Graças a Deus Tem perda? Tem Mas é aquele negócio Quando perde Perde pouco Quando ganha Ganha bastante Ou seja Dá Pra poder tá Suprindo Uma coisa A outra Isso daqui É muito importante Isso aqui É uma coisa Muito legal Aqui mesmo Eu fiz uma compra Bem aqui embaixo E olha onde que eu saí Eu saí aqui em cima Aqui eu fiz uma venda Bem aqui E olha onde que eu saí Eu saí aqui embaixo Isso aqui é de 5 minutos Ao tempão Até ali Aqui também Olha essa compra Fiz essa compra aqui embaixo Eu saí aqui em cima Não sei se você não tá conseguindo ver essa linha Mas tem uma linha aqui Eu fiz uma venda aqui E saí aqui embaixo Eu fiz essa compra Saí lá em cima Olha aqui Eu fiz essas 3 compras aqui embaixo E saí aqui em cima Poderia ter saído ali Não poderia? Mas eu não sou ganancioso Eu peguei e saí aqui Entendeu? Ah mas não perde? Perde Aqui eu perdi 5 Perdi 5 ali Olha aqui essa venda Essa venda eu vim aqui embaixo Ganhei 10 Então tipo assim Olha essa outra venda bonita Aqui embaixo também Até aqui embaixo Entendeu? Então as perdias tem 4 e pouco Só ganha 10 Então tipo assim É dessa forma É dessa forma Então tipo Agora mesmo aqui Estou com 99 centavos negativo Então é doído? É Só que é aquele negócio Eu arrisco pouco Para poder buscar um lucro maior E graças a Deus está dando certo Por que eu falo isso? Porque Só para vocês terem noção Aqui no YouTube Se eu fosse focar só no YouTube Olha aqui Esse vídeo mesmo aqui Que teve os comentários Esse vídeo tem 1 hora e 28 minutos e 50 Eu vou abrir aqui O analítico dele Para vocês verem Só para você ter uma noção Que eu estou falando Visualização está acima Tempo está acima Está vendo aqui? Isso aqui é a média E lá em cima É acima da média Ou seja Está extremamente acima da média Maravilha Aí teve um abençoado Que desinscreveu do canal E esse vídeo gerou para mim Uma fortuna Uma fortuna De 17 centavos de dólar Entendeu? 17 centavos de dólar Ou seja Se eu fosse fazer vídeo aqui Ficasse esse tempo todo Fazendo vídeo Focado Em ganhar realmente Alguma coisa com o YouTube Eu estaria ferrado Então eu venho aqui Gravo conteúdo Porque tem membros Membros no canal E eu faço Os conteúdos São para os membros Que está mantendo E todos vocês também Que não são membros Ou seja Os membros Segura a onda E quem não é membro Assiste os vídeos E vai interagindo Quem puder compartilhar Compartilha Então é isso que ajuda Quem puder deixar o like Quem puder se tornar Um membro do canal Você que está aí acompanhando Quer fortalecer o canal Se torna um membro Que isso daí Igual eu estou falando O foco É vocês aí Realmente Segurar a onda do canal Porque Vamos mostrar aqui mais outro Vamos mostrar mais esse outro aqui Esse aqui eu mostrei o de baixo Vou mostrar esse aqui de cima Por exemplo Esse aqui Vamos ver Sobre alimentação Alimentação do cachorro Até agora não deu nada Não mostrou nada ali Vamos ver outro Vamos ver esse aqui de baixo Esse aqui de baixo Que é o anterior Vamos ver Esse aqui deu 3 dólares 3 dólares vai dar 15 reais e pouco Vai dar 15 reais e pouco Vamos ver aqui Dólar Vamos ver Quanto que deu lá 3 né 16 16 reais Que legal né Ali ainda tem o desconto Ainda do YouTube O YouTube ainda desconta 3 dólares e 52 3,52 19 dólares 19 dólares 19 reais Só pra você ter Uma noçãozinha Aí 6 pessoas Saiu do canal Olha Que lindo né Você mostrando O manejo Mostrando as coisas Aí tem gente Que sai do canal Agora Põe lá Dois cachorros brigando Um monte de gente Vai e vem Porque aí o YouTube Entrega mais gente Então tem muita gente Que gosta disso Então Como segura o canal Igual por exemplo Você vai falar Tá bom demais Já ganhou Deu 19 reais Maravilha né Só que aí Você não para Pra poder olhar Que o YouTube Tem o desconto Desconta né E além do mais O ruim É que aqui O conteúdo A gente tem despesa A gente gasta Os cachorros Mesmo aqui Pra dar manutenção Nibaya gasta Ração gasta Tudo gasta O bom é que tem Alguns membros do canal Que fortalecem Que ajuda Então isso aí Mantém Mas aqui é um canal Que tem cachorro Tem cachorro Tem despesa E não é só Os cachorros daqui Tem os cachorros Da rua Tem os cachorros Da casa dos outros Que a gente ajuda Então é aquela questão Que o pouco Com Deus é muito A gente faz milagre Que a gente não sei nem como Mas esses centavinhos Esse pouquinho Que vai entrando A gente vai juntando Ali no final do mês Dá um pouquinho Mas não é lá Aquelas coisas Entendeu Então antigamente Quando o YouTube Pagava bom Vixe A gente fazia de tudo A gente levava o cachorro Pra outros lados Veterinário Cachorro tá machucado Tá doente A gente pegava A gente levava Mesmo que era muito desgastante A gente tinha esse ânimo Pra fazer as coisas Porque a gente sabia Que lá na frente É dar certo Hoje em dia Isso desmotiva Muita gente Cansa também Então a gente Tem que pagar a conta Não tem jeito A gente tem que correr atrás E tem que pagar a conta Não tem jeito Então a gente tem que fazer A gente tem que trabalhar Então meu trabalho Hoje em dia Não é mais focado 100% no YouTube Meu foco Hoje em dia É mais outra coisa A questão é das criptomoedas Então devagarzinho A gente vai indo Forex também Então isso daí A gente vai trabalhando nisso Que a gente pode trabalhar Em casa Pelo celular Na onde Em qualquer canto Então Graças a Deus Estou indo bem E se Deus quiser Vai prosperar cada vez mais Então devagarzinho A gente vai indo E a questão do cansaço O cansaço Que a Margarete falou É justamente Isso também está junto Não é só o cansaço De mexer com o cachorro Cansou de mexer com o cachorro Não, não é só isso Tem muita gente aí Que está endividado Tem muita gente Que vai mexer com o cachorro E ele não olha muito A questão da razão Muitas vezes A pessoa olha Pelo lado da emoção E se você deixar A emoção Tomar conta da razão Infelizmente Você se ferra Você se lasca Por que? Muitas vezes a pessoa Fica com dó E leva na clínica Interna E ele tem que assumir Muitas vezes Ele já está com o cartão Estourado Está cheio de dívida Está cheio de pendência Na casa está faltando coisa Até para comer E o negócio está apertado Aí pega dinheiro com um Pega dinheiro com outro Gente Vira uma bola de neve Eu falo isso Porque já veio gente Atrás de mim Pedir para me ajudar E foi contar a situação Eu falei Moço Mas para que você pegou Estante de cachorro Ah, eu fiquei com dó Agora eu Peguei e falei Moço Agora eu estou com dó É de ser Não estou com dó Do cachorro Estou com dó É de ser Porque agora Como é que você vai fazer Para poder cuidar De sua família De jeito Ah, Chico Não tem jeito Como é que eu vou deixar Na rua Virou para mim E falou Você acha que era melhor Deixar o cachorro Na rua Eu peguei e falei Eu peguei e falei Primeiramente Eu não estou julgando A única coisa Que eu estou falando É o seguinte Você tem família Para criar Agora se o cachorro Não ficou na rua Infelizmente Você pegou Assumiu Você vai ter que cuidar Mas dependendo É sua família Que vai passar a perda E aí Aí ele ficou meio assim Conversou comigo E tal Então é uma situação Que às vezes acontece Que reflete Na família Às vezes a pessoa Pega tanto animal Que reflete na família Às vezes Gasta muito Com o animal Às vezes por exemplo Leva o animal Na clínica Às vezes Capa dois mil Três mil Entendeu E a pessoa Às vezes ganha Mil e pouco Por mês Aí ele não tem condição Nem de pagar uma clínica Para um cachorro de rua Aí o cara Fica endividado Divida não sei quantas vezes Mas já tinha Dois, três cachorros Que levou Já tem conta Parcelada E aí Aí tem que pedir dinheiro Para os outros Ou seja Deu um passo maior Do que a perna Se você ir Pelo lado Da emoção Você perde a razão Infelizmente Entendeu Primeiro a gente tem que pensar No que é possível Se você infelizmente Deixar a emoção Tomar conta Você se perde Totalmente Aí sua família Sofre O bicho pega E no final das contas Você que foi ajudar De uma certa forma Sem ter condição Você acaba precisando E necessitando De ajuda Porque o bicho pegou Eu aqui mesmo Eu não tenho Tanto cão Aqui Mas sempre Quando eu dou um passo Eu penso lá na frente Eu posso levar Para casa Eu vou ter condição Para cuidar Como que vai ser isso Tem espaço E se eu não tiver Ninguém para me ajudar Eu vou dar conta De ajudar esse animal Como é que vai ser a situação Então eu preocupo muito Com tudo isso Muito Eu conheço gente aí Que está com Cara Muito endividado Em clínica Muito endividado Em clínica E aí Ah mas então vai deixar Os cachorros morrer na rua Não estou falando isso É porque tem gente Sempre usa Esse tipo de argumento Para poder bitolar tudo E não é assim Tem gente que as vezes Fica falando O argumento do tipo Mas não leva um cachorro Para dentro de casa E tem gente que já leva muito Então o negócio é desbalanceado Porque se fosse balanceado Cada um levasse um E cuidasse Não teria nenhum cachorro na rua Se todo mundo pegasse um cachorro E cuidasse Não teria tanto cachorro na rua E eu que peguei o gigante Está aqui em casa Estava lá na rua Ninguém pegou não Tem gente falando que ia pegar Mas ninguém pegou não Ficou lá na rua Ó O pouco que a gente viu Esse cachorro na rua Ele já emagreceu daquele tempo As costelas já estavam aparecendo Imagina se esse cachorro Estivesse até hoje na rua Com certeza Já tinha perdido muito peso Então trouxe Estou cuidando Agora o tanto de cachorros Nós já vimos na rua Se cada um pegasse um Não teria cachorro na rua Então não adianta Uma pessoa pegar Um monte E um monte de gente Não pegar nenhuma Vocês estão entendendo O que eu estou falando Aí sobrecarrega aquela pessoa Porque as vezes Um cachorro Ele vale por 10 Em situação De doença As vezes ele gasta Muito mais Do que um cachorro Ali que está saudável As vezes Agressividade Ele vale por 10 Também Porque ele não pode Ficar junto de outros Ele ocupa espaço Ele ocupa Bastante tempo Ali da pessoa A tensão tem que ser redobrada Então tem casos E casos Tem cachorro Que as vezes a pessoa Ah eu fiquei com dó Leva pra casa As vezes tem uma doença viral E acaba matando Os outros cachorros As vezes devido isso Também Leva um cachorro pra casa Que o cachorro é agressivo Com outros cães Mas com gente É dócil E acontece o que? Muitas vezes Infelizmente Acontece aquele cão Matar outros cães Da pessoa Obrigar ali dentro E a pessoa não conseguir tirar Ou as vezes a pessoa Vai tirar E a pessoa acaba sendo mordida Então tudo isso Leva ao Cansaço mental O cansaço psicológico O cansaço ali Que realmente Não tá conseguindo descansar E vê o desgaste Emocional O desgaste financeiro Então gente É um mundo Muito grande Não é tudo No mundo da imaginação Da ilusão não Esse mundo De mexer com animais Ele realmente É amplo Isso é um leque Vai muito além Do que muita gente vê Entendeu? Aí estou respondendo aqui Em relação aos comentários Questão aqui da Margarete A Vilma O que mais? Luz da madrugada Ela comentou o seguinte Ainda bem que existe pessoas Como Francisco Eu E centenas de protetores Que tem compaixão Pelos animais Se cada um cuidasse Só da própria vida O que seria desses Cães doentes E abandonados? Francisco tem uma missão divina Ele ama Ele ama O que faz Não seria feliz Sem socorrer Esses animais De rua E a vida dele É a vida dele E Deus com certeza Está muito contente Com a conduta dele Valeu Luz da madrugada Muito obrigado mesmo Porém Essa questão aqui Não Vamos com calma aí Né? Essa questão mesmo aí Dela falar É A questão do O que seria Desses cães doentes E abandonados Né? Tem uma missão divina É como se eu Tipo assim Minha vida fosse em prol Só de cuidar De cachorro de rua Né? Uma missão divina Deus que pôs assim Falou assim Francisco Você vai cuidar Só dos cachorros De rua Né? Ele ama O que faz Não seria feliz Sem socorrer Esses cães de rua Eu não posso pensar Dessa forma não Se eu for pensar Dessa forma Eu estou ferrado Né? Eu cuido Na medida do possível Que dá pra mim cuidar Eu fico triste Realmente por não cuidar De todos Óbvio Qualquer um fica Quem gosta Mas não quer dizer Que a minha felicidade Ela é baseada 100% Ou apenas Em cachorro de rua A minha vida Ela não é bitolada Apenas em cachorro de rua Porque eu tenho minha vida Eu tenho meu pai Eu tenho minha mãe Eu tenho minha família Eu tenho as minhas coisas Pra poder resolver Eu tenho os meus cachorros Eu tenho os meus problemas Que vai muito além Também de cachorro de rua Essa questão de cachorro de rua A gente faz O que a gente pode Na medida Do possível Não quer dizer Que a gente está aqui No meu caso Eu estou aqui É... Em relação Como se eu fosse Uma missão Que eu tenho que cuidar De todos os cachorros de rua Né? E eu não seria feliz Sem socorrer Esses cães de rua Não, não é bem assim não Não tem como Não tem como Então se for assim Eu nunca vou ser feliz Se eu for baseado Desse jeito Eu nunca vou ser feliz Não, eu não consigo cuidar De todos os cachorros de rua Eu não consigo Ajudar todos os cachorros de rua Eu não consigo Ter dinheiro Pra poder cuidar De todas as cachorras Que precisam de De tratamento Né? Não é bem assim não Não é bem assim não A gente cuida Eu, eu Não vou falar gente Eu vou falar eu Né? Exclusivamente O meu ponto de vista Eu ajudo Na medida do possível A minha felicidade Ela não é 100% Em relação Em minha vida Não é 100% Em relação A questão É... Né? De missão divina Ou seja Deus que pôs ali No caso Deus pôs muita gente No mundo Cada um Pra fazer alguma coisa Aí me colocou Exclusivamente Só pra mexer Um cachorro de rua Não Não é assim não Deus me colocou Nessa terra Pra ajudar Cada um Na medida do possível Não é só cachorro Que a gente mexe A gente ajuda Pessoas também Muita gente aqui Sabe disso E a gente não é No meu caso aqui Não é só Questão de cachorro de rua Entendeu? Então o meu desgaste Realmente ele vai além Dessa questão de cachorro de rua Entendeu? Então deixando bem claro aqui Que Deus me colocou Nessa terra Mas a missão Minha divina aqui Não é só Não é essa questão É só cachorro de rua Não Que eu tenho os meus cachorros Eu tenho minhas contas Que eu tenho que pagar Eu tenho minhas coisas Que eu tenho que resolver Então não é bem assim Ficou parecendo que é 100% Em prol só de cachorro de rua Não é bem assim não Gosto de cuidar De qualquer cachorro Independente se é de rua Ou não Independente se é de raça Ou não Então meio que fica Travado ali Como se eu fosse assim Não sou dessa forma Beleza? Eu cuido na medida do possível Da mesma forma Que qualquer um pode Estar cuidando também Tá certo? Teve a Margareth Que comentou né Amiga Perdi a conta de quantos Já salvei Falou isso Porque tenho experiência Também Você não vive daí Também Vem as dores Da nossa vida Hoje não aguento mais Mas vou continuar Com os que tenho E na rua cuido E isso é muito cansativo Francisco ainda É muito novo Mas dá uma freada Não quer dizer Que não vamos socorrer Entenda É justamente isso Margareth É isso que eu entendi Muito bem Desde o primeiro comentário Né? A questão Ajudar na medida do possível Trazer pra dentro de casa É uma coisa Que a gente tem que ter limite Então eu entendi muito bem Que realmente foi isso Que tinha falado Aí teve mais outro comentário Que no caso foi Luz da madrugada Comentando o seguinte Francisco não é uma pessoa comum Comentando que eu não sou uma pessoa comum Ele tem essa missão De fazer com amor Eu já acabei com o meu casamento Porque o marido não aceitava Já abriguei 98 cachorros em casa E devido a minha missão Até minha família Se afastou de mim Nós viemos ao mundo Para servir Cada um Numa missão Se todos fossem egoístas De cuidar só da própria vida O que seria do mundo Então Luz da madrugada Pelo amor de Deus Olha só Pensa comigo uma coisa É por isso que eu falo Tá vendo? É justamente o comentário de cima Eu tinha falado em relação justamente a isso A minha missão aqui Eu sinto que eu tenho que ajudar Mas não quer dizer Que a minha vida é 100% Em prol de cachorro de rua não Porque se fosse assim Eu nem teria meus cachorros Era só cachorro de rua Aqui em casa Estava lotado de cachorro de rua Porque a questão Quantidade Não é No meu ver Quantidade não é qualidade Tem muita gente que tem Muito cachorro E não consegue Suprir as necessidades da metade Infelizmente Muita gente tem muito cachorro Não consegue segurar Durante muito tempo Tem muita gente Tem muito cachorro Se der uma sinomose Mata muito Não tem como cuidar De muitos cachorros Só se for se tiver Muita grana Só se for se tiver Muita gente para ajudar Esse tipo de coisa Tem como manter No caso de Noventa e oito cães Entendeu Então isso é uma situação Muito complicada Aqui no caso mesmo Olha só O problema que isso gerou Infelizmente No caso dela mesmo Infelizmente Essa questão Acabou com o casamento dela Ou seja Hoje em dia Eu fiquei muito tempo Sem me envolver com ninguém Aí me envolvi com Débora A gente está namorando Já tem um tempo Mas eu vou te falar Com toda a sinceridade Do mundo Me desculpa Viu Débora Mas Se Débora Arrumasse Noventa e oito cachorros Enfiasse aqui Dentro de casa Eu sei muito bem Que eu não dou conta De cuidar Nem de vinte Eu ia falar O minha fé Tchau Me desculpa Me desculpa Mas não dá Por que? Porque a gente tem que ver O limite Eu não posso Simplesmente Estar com uma pessoa E ela gosta de animais Eu também gosto Mas eu tenho limite E se a outra pessoa Não tem limite Se a outra pessoa Vai começando Colocar cachorro Vai colocando cachorro Vai colocando cachorro Vai colocando cachorro Tem espaço Para esse tanto de cachorro Tem dinheiro Para manter esse tanto de cachorro Tem segurança adequada Para esse tanto de cachorro Se precisar levar Numa clínica Pagar duzentos e cinquenta reais A diária Para dez cachorros Que ficar doente Eu vou ter condição De pagar Duzentos e cinquenta Vez dez Dá quanto? Dois mil e quinhentos reais Por dia Eu vou ter dois mil e quinhentos reais Por dia Para pagar o internamento De dez cachorros Isso é só internamento Fora consulta Fora exame Fora Os medicamentos Ao todo E deve dar mais ou menos Uns quatro mil reais Por dia Para cuidar Só de dez cachorros Nesse caso aqui Noventa e oito Imagina se Se trinta desses cães adoece Eu vou ter condição financeira Para cuidar dessa quantidade de cachorro Os meus vizinhos Será que vão Me aturar Com Noventa e oito cachorros Dentro de casa Ou no terreno Imagina uma casa Uma casa Porque aqui no caso Ela comentou que é uma casa Não é um terreno Tipo uma roça Casa Imagina você na sua casa Com Noventa e oito cachorros Será que ia ter uma boa vizinhança? Será que os vizinhos iam gostar? E aí Igual eu estou falando Eu olho pelo lado da lógica Se eu não dou conta Eu não invento Então minha missão aqui É de fazer o bem na medida do possível Ajudar alguém Ajudar um cachorro Tudo na medida do possível Igual a gente faz aqui Mas não de forma Que eu vou perder o controle Para chegar ao ponto De ficar com noventa e oito cachorros Porque no meu ver Isso é perder o controle No meu ver Talvez eu possa estar falando errado Talvez está certo O pessoal começar a trazer cachorro Enfiar dentro da casa Noventa e oito cachorros E a família aceitar Não tem problema Tem muitos que aceitam Por que não? Se tem condição financeira Para cuidar desse tanto de cachorro Tem espaço Tem segurança Os vizinhos aceitam Está tudo maravilhosamente bem Não tem problema Mas a partir do momento Que isso gera problema Com certeza Com o vizinho Cachorro latino Aqui em casa Três Na madrugada latindo Já não me deixa dormir Imagina Noventa e oito cachorros Imagina como seria Uma casa com noventa e oito cachorros Gostaria muito De você comentar Você que está acompanhando esse vídeo E comenta O que você acha Em relação a isso Se o seu esposo Ou a sua esposa Trazesse para casa Noventa e oito cachorros E colocassem dentro da sua casa Como seria o seu relacionamento? Você tem condição financeira Para cuidar de todos? Você tem espaço Para cuidar de todos? Os seus vizinhos Iriam aceitar Noventa e oito cachorros Dentro da sua casa? Você iria ter tempo Para fazer limpeza De todos esses cães? Ia conseguir comprar Simparico, Bravecto, Nexgard O que for Para poder controlar A questão de parasitas Nesses animais? Você ia ter condição De comprar coleirinha Para todos esses cães? Você ia conseguir levar Noventa e oito cães Para passear? Ou esses cachorros Iam ficar sempre presos Confinados dentro de casa? Como seria A limpeza do ambiente? Como seria O manejo de noventa e oito cães? Como que você iria Trabalhar em algo Se você tem Noventa e oito cachorros Para cuidar? Então Automaticamente Eu Estou falando No meu caso E no seu caso Comenta aí Como seria Se você realmente Levasse a quantidade De animal para dentro de casa? Você acha que seu esposo Iria aceitar? Você acha que a sua esposa Iria aceitar? Você acha que seu pai Iria aceitar? Você acha que sua mãe Iria aceitar? Se sim Comenta Se não Comenta E comenta o porquê também Bora bater um papo Em relação a isso Porque Esse é um problema Que acontece Na casa de muitas pessoas Que as vezes Extrapola um pouco Me desculpa falar Mas extrapola um pouco Em relação a isso Eu conheço gente Que tem muito cachorro Eu conheço gente Que tem sítio E tem mais de trinta cães E esses cães Eles não estão dando conta De cuidar Imagina noventa e oito Dentro de uma casa Tem lógica No meu ver tem Quem tem condição Pra poder cuidar de todos Não tem problema Mas pra quem não tem condição E o bicho pega Então vai caso a caso Eu não tenho condição Eu não tenho condição De colocar vinte aqui em casa Eu não tenho Eu Com as baias que eu tenho Com a segurança que eu tenho Com o canal que eu tenho Com o pessoal que apoia Eu não tenho condição Eu sei que eu não tenho Então eu não invento Então eu dou o passo Até onde a perna alcança Mas não quer dizer que só porque Eu ajudo os cachorros Quer dizer que eu tenho Uma missão E eu tenho que chegar A um ponto De não ter felicidade Pelo fato Que eu não consegui ajudar Cachorro na rua Não Eu não posso pensar Desse eu pensar Desse eu entro em depressão Eu entro num estágio Onde eu não consigo Fazer mais nada Eu já me preocupei muito Em relação a isso mesmo De não dormir Em relação a preocupações Com o cachorro Que tá lá na rua Eu já tive preocupações E eu sei que isso é muito desgastante Que isso me afeta E afeta eu cuidar dos meus cães Então não é fácil Então eu sei bem Como que é isso Então se a gente for Bitolar as coisas De uma forma Como colocar Deus Na frente de tudo De forma Como se realmente Deus tá querendo Que a gente faça as coisas De uma forma Que é óbvio Que Deus quer pra gente ajudar Mas Deus não quer Colocar a gente De uma forma Em uma posição Onde a gente não vai ter Condição de cuidar Daquela forma Não é bem assim Não é bem assim Então cada um faz Igual no caso O mês de luz da madrugada O destino dela No caso aí A missão dela Era essa No caso né De pôs 98 cachorros Em casa Infelizmente isso prejudicou A questão do relacionamento Prejudicou também a família Que ela mesma Comentou Que até minha família Se afastou de mim Então gente É uma questão Que isso acontece muito Tem muita gente Que coloca muito cachorro Dentro de casa E a família Realmente acaba Porque muita gente Realmente se afasta Não tem como Não tem como Às vezes você chega Em certos lugares Dentro da casa Tem muito animal Tem gente que tem nojo Tem gente que afasta É muito pelo É muitas fezes É muito Porque você pode limpar 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 Quis volta e caga Agora imagina 98 cachorro Cagando Então tipo assim Você vai limpar Bosta dos cachorros Tudo Depois Aqui em casa mesmo Tem pouco cachorro Não tem Toda hora tem bosta no quintal Vocês podem ver nos vídeos Toda hora um cachorro Tá cagando É dessa forma Você limpa Vai e caga Limpa Depois vai e caga Você limpa o cachorro sujar É bosta pra teu lado Você vai e limpa Bosta pra lá Bosta pra cá Limpa Caga Limpa Caga Limpa Caga Mija 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 Então é de jeito o dia inteiro É limpa Caga Então você caga Você caga Você limpa Pes cagar Você caga Pes limpar Você limpa Pes cagar Falei tanta caga Tanta bicha Não sei o que Tem que misturar E ter os três Então É essa situação Aqui mesmo quando solta os cachorros Primeira coisa Dá uma cagada Aí você vai lá e limpa Eles cagam de novo Então Eu no meu ver Eu acho que Eu não daria conta Agora se eu tivesse um sítio grande Com um tanto de baia Local controlado Com bastante gente pra ajudar Cuidar Ter um apoio do governo Pra mandar ração E tudo Aí seria top Entendeu? Acredito que aí sim Seria bem viável O que mais que teve aqui Nesses comentários? A Margareth Tá falando aqui O que eu quis dizer Só vai entender Quem sabe Interpretar A escrita Isso é pra poucos É Essa questão que ela tá falando Ela tá falando realmente O que eu entendi lá no início Porque é o que a gente vive Quando a gente extrapola os limites A gente perde a noção das coisas Quando a gente Realmente Quantas vezes que eu já falei Gente eu não vou pegar mais E eu E eu E eu parei de pegar? Ai meu Deus Eu falei que ia parar de pegar Ai eu pegando de novo É da jeito Então tipo assim A gente procura ir freando A gente ir controlando Porque a gente sabe Os nossos limites A gente não pode deixar As coisas acontecer Agora imagina Com 98 cachorros Dentro de casa E adoece O que é que vai virar Esses cachorros? Então é estranho Então comenta aí Em relação a isso Pois isso é muito importante Porque tem gente Que age muito com A emoção E deixa a razão Um pouco de lado Afeta a família Afeta os vizinhos Afeta muito Aqui no meu caso Afetaria Com certeza No meu caso No caso dela Não sei se afetou Em relação A questão dos vizinhos Mais afetou Em relação a família A família afastou Teve a questão Do relacionamento Aí também Que acabou não dando certo É igual eu tô falando Aqui mesmo Aqui eu tô com Débora Tamo junto né Débora Mas não vem trazer 98 cachorros Aqui pra casa Não dá não Você tá entendendo Então no meu ver Eu não iria aceitar Ah então você não ama cachorro Ah então você não gosta Tem gente que distorce Voltando pra esse lado E quem fala isso Será que colocaria 98 cachorros Dentro de casa Tem gente que vem falando Algumas coisas Que não colocaria Um dentro de casa Sem raça né Porque você pega um cachorro Aí de raça E dá pra pessoa Na hora Ele arruma um lugar Lá não sei na hora Pra colocar o cachorro Só que tem raça Tem muita gente que é DG Infelizmente Então rolou Esses comentários Foram comentários Que gerou Um certo ali Um debate Achei interessante Em relação a isso E por isso que eu tô vindo aqui Hoje fazer esse vídeo Pra comentar com vocês Sobre essa questão Vocês acham Que realmente É viável Pegar tanto cachorro Assim da rua E por dentro de casa Vai resolver a situação Não vai resolver A situação da rua Vai ajudar aqueles cães Que foram pegos Aqueles cães Que estão dentro de casa Eles estão sendo alimentados Tem lugar bonitinho Quentinho Se tiver né O lugar pra pôr cada um Aí é top Mas com certeza Não é a situação De luz da madrugada Mas tem pessoas Gente Que eu já vi casos Que as vezes acumula Tanto cachorro Porque nesse caso aí Eu já considero Acumulação Não realmente pegar Pra cuidar bem Porque tem vezes Que a pessoa Põe tanto cachorro Gente Não me entenda mal Eu não tô falando A questão De luz da madrugada No caso dela Ela pegou e cuidava Ela se dedicava tanto Que até deu problema Na família Aí é outro caso Eu tô falando Casos de acumuladores Mesmo Gente que as vezes Vai acumulando Não tem condição Cachorro vai adoecendo E vai pondo Tem situações Que os cães Por incrível Que pareça Eles acabam sendo Mais tratados Na rua Do que dentro de casa Porque na rua As vezes ele rasga Uma sacola A pessoa dá uma comida Então eu como aqui Como ali Toma água Não sei o que Então tem mais facilidade De ele arrumar Comida pra comer ali Ah então quer dizer Que você apoia Cachorro na rua Não Tô fazendo um comparativo Presta atenção Porque com o cachorro Na rua Ele come O pessoal dá ração Aqui e dá ração Ali Cão comunitário Não tem ração As vezes rasga um lixo E come Então ele procura recursos Tem gente que as vezes Põe dentro de casa E acha que Pondo dentro de casa Tá tudo resolvido Mas não O cachorro precisa se alimentar O cachorro precisa ser bem tratado E as vezes acontece o que? Acontece o problema que Dentro de casa O cachorro tá sendo Mal cuidado Mais do que na rua As vezes não tem ração Pra todos Mas ali ele vai ficar com fome Dentro de casa E já na rua Várias pessoas Colocam ração na porta Ele iria comer Não colocou? Ele ia rasgar um saco de lixo Ele ia caçar alguma coisa Pra comer Ele ia se virar Ah mas Na rua eu vi um cachorro Que só tava o ocio O couro Pois é Acontece Mas você acha que na casa De muitas pessoas Não tem cachorro Do mesmo jeito não? Tem cachorro até pior Tem cachorro que adoece Dentro de casa E a pessoa tá lá Com o cachorro amarrado Na corrente Infelizmente o cachorro Fica lá Pra morrer Por quê? Porque ele fica com medo Do cachorro sair E o vizinho A vizinha vê Que o cachorro tá magro Tá desnutrido Então ele deixa o cachorro amarrado Até morrer Isso aí com certeza Acontece muito Porque se alguém vê o cachorro Mago Alguma coisa Pode acionar a polícia Pode dar um problema Então pode acontecer isso E se ele estivesse na rua? O que que ia acontecer? Ele ia ter a chance De alguém ver E acabar recolhendo Levando pra cuidar Então quer dizer que eu No meu caso Se eu não der conta De cuidar De todos os cães Que eu vejo na rua Que preciso de cuidados Quer dizer que Eu não vou ser Uma pessoa feliz Então quer dizer Que a minha vida Ela é 100% Em prol Apenas dos cachorros Eu não tenho família Eu não tenho pai Eu não tenho mãe Eu não tenho os meus cães Eu não tenho nada Não, eu não posso Considerar dessa forma Eu considero Pela lógica das coisas Eu tenho a minha vida Eu não quero destruir A minha família Por causa que Eu enfio um tanto De cachorro dentro de casa Eu não posso destruir Minha família Por causa disso Porque se um dia Deus me livre Acontecer alguma coisa E eu cair em cima De uma cama Ave Maria Eu prefiro a morte Do que ficar em cima De uma cama Mas as vezes Acontece alguma coisa A pessoa fica um cadeirante As a pessoa perde Movimento de parte do corpo A pessoa fica debilitada E ela vai precisar De quem nesse momento? Ela vai precisar Da família Ela vai precisar De alguém pra cuidar dele Mas se a pessoa Infelizmente devido A questão da quantidade De cachorro A família se afastou Da pessoa Futuramente Ela vai precisar Da ajuda da família E aí? Quem é que vai cuidar Desse tanto de cachorro? Pra onde que vai Esse tanto de cachorro? Se a pessoa não consegue Mais cuidar dela mesmo Como que vai cuidar Dos cachorro? E pra onde que vai Esse cachorro? Você tá vendo o problema Que vira? Uma ung Muitas vezes Ela não tem capacidade De receber mais Cinco, seis cachorro Imagina receber Mais de cinquenta De uma vez Tá vendo como que é doído? Então o negócio Tem que olhar mais A lógica das coisas A lógica É cansativo? É cansativo Mexer com os cachorros Que eu mexo aqui É cansativo Ah, mas então Pra que você tá mexendo? Você tá reclamando? Você tá não sei o que? Tem gente que vem Qualquer coisinha Já vem soltando Os cachorros Não tô reclamando Eu estou relatando Tem uma grande diferença Reclamar e relatar A gente tá aqui Fazendo o que? Um conteúdo Onde a gente Tá batendo um papo Gostaria que você Participasse aí Desse comentário Quer reclamar? Quer falar alguma coisa? Fala aí Importante Sua participação Que tá passando Sua cachola Coloca pra fora Digita aí Tá gostando do vídeo? Clica no like Concorda? Like Discorda? Dislike Participa Mesmo like ou dislike Não gostou? Dá dislike Gostou? Dá like Tomara que dê mais like Do que deslike Então fortalece aí Mas avalia o vídeo Se é positivo Ou é negativo Você concorda realmente O seu esposo Ou sua esposa Seu filho Ou sua filha Seu avô Ou sua avó Seu tio Ou sua tia Que mora dentro da sua casa Trazer muitos cães E colocar dentro da sua casa Você acha que vai realmente A família vai ter um vínculo positivo Com essa quantidade? Acredito que sim Quando todo mundo concorda E acredito que não Quando um ou outro Não concorda E esse negócio Vira uma bola de neve Entendeu? Então cada caso É um caso No meu ver No meu ver Não me entendam mal No meu ver Quantidade não é qualidade Por que que eu falo isso? Porque a partir do momento Que a gente tem 10 cachorros A despesa É 10 vezes mais Se um saco de ração É 180 Você já tem que fazer os cálculos Ração de 15 quilos Um mês 10 cachorros Quanto que vai ser? Por mês Vai ser quanto? Aproximadamente Vamos pôr aí Vamos pôr um saco pra cada Mais ou menos isso 10 cachorros Um saco pra cada 180 Dá em torno de 1800 reais De despesa Com esses cachorros Com 10 cachorros Durante um mês Então automaticamente Você tem que receber Em cerca de 3 vezes Esse valor Ainda mais que mora de aluguel Pra poder pagar Água, luz, internet Quem tem família Tem que pagar também Às vezes escola de menino Tem transporte Farmácia Alimentação E além disso Tu tem que sobrar Tem o dinheiro aí Pra alimentar os cachorros E tem que pegar com Deus Pra nenhuma adoecer Porque que às vezes Um cachorro adoece Um Fica por mais de 2 mil reais Aí você tem que ter Esses 2 mil Tô falando um Esses 2 mil Mais os 1.800 da ração Só isso só Já foi 3.800 reais E aí? Tem os 3.800? Tem não, né? Pois é Vai dividir? Divide Aí daqui 2 meses Outro cachorro adoece Aí já tem aquela conta lá Dividida em 10 vezes Pra pagar Aí dá 10 meses Aí vai passando tempo Às vezes o cachorro Outro adoece E às vezes o cachorro Tem uma doença viral Que você pegou na rua Tem uma sinomose Pôs pra dentro ali 3, 4 cachorros pegou Aí o tratamento É vezes 4 Tem condição pra pagar isso tudo? Tem? Maravilha Show Vai apertar? Não Maravilha Deus abençoe Não tem? Aí ferrou O que vai fazer com esses cachorros agora? Como é que vai ser a situação? Vai pedir ajuda? Pede ajuda fulano, ciclano e beltrano Aí não consegue ajuda E aí? Como é que faz? Sabe como que é? A lógica gente Por isso que a gente tem que pensar Sempre lá na frente Eu muitas vezes Não ajudei cachorro aqui Infelizmente Porque eu não tinha condição Da mesma forma Você que tá acompanhando Com certeza Você já viu algum cão Às vezes precisando E não tinha condição A gente não consegue ajudar todos A gente não consegue ajudar todos Tem vezes que você passa numa rua Tem um cachorro que tá precisando de ajuda Passa no outro Tem outro Passa no outro Tem outro Quando você vai somar Dentro de uma semana Você viu aí Às vezes 10 15 cachorros Que precisavam de uma certa força Cada cachorro desse em torno Levando pra clínica Ia ficar em média 2 a 3 mil reais Porque tem gente que fala Ah, mas aí é maldade Judiação Não pegou Não consigo pegar todos Além do mais Porque eu não tenho espaço pra pôr Eu tenho que olhar a lógica Não é só pegar Pegar é fácil Pegar E aí? Vai pôr na onde? Vai levar pra onde? Vai cuidar? Quem vai cuidar? Vai pagar pra levar pra bom salário? Quem é que vai levar? Quanto vai ser o transporte? Quanto vai ser a diária? Quanto vai ser o tratamento? Quanto? 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 Tudo é quanto? Porque tudo é movido ali Em relação ao dinheiro Não tem jeito Leva numa clínica lá Pra ficar lá Uma semana tratando Ver se vai ficar de graça Só se fosse a clínica Realmente É em prol De cuidar dos animais de graça Aí é top, né? E mesmo assim Você tem que ir buscar E depois você tem que trazer E depois você tem que cuidar, né? Você tem lugar pra pôr Estou falando um Às vezes é seis, sete, dez cachorros aí Que tá na rua precisando Então às vezes Se você ir nessa onda De sair pegando e ajudando tudo Igual eu tô falando Você sabe Quem já levou o cachorro na clínica Sabe como é que é Às vezes você leva ali Achando que vai ficar uns oitocentos reais E já preocupado Como é que você vai pagar Esses oitocentos contos Quando chega lá O veterinário Dá o preço Dois mil reais Assim como se fosse Vinte contos Duzentos reais A pessoa fala Dois mil Como se fosse duzentos reais É tão simples Falar dois mil, né? Porque toda hora entra dinheiro Então pra eles é tão fácil Ah, mil ficou por mil e setecentos Ficou por dois e quinhentos Como se fosse cento e setenta Como se fosse duzentos e cinquenta Não é não, moço É grana Ah, mas você tá falando de dinheiro Coitado dos cachorros Não, gente Não é eu não É o sistema Eu tô falando pela lógica Pela lógica A gente tem que dar o passo Até onde a perna alcança É por isso que eu tô falando Pra não dar esses problemas Se cada um Fizesse o que eu faço Ajudasse um cachorro Automaticamente muitos cães Não iria precisar De passar por perrengue nenhum Não adianta uma pessoa Pegar cem cachorros Mas adianta cem pessoas Pegar um cachorro Entendeu? Adianta Que vai resolver o problema De cem cachorros Duzentas pessoas pegando Um cachorro Já vai resolver o problema De duzentos cachorros Agora uma pessoa Pegar duzentos cachorros Vai resolver o que? Vai resolver nada Vai só prejudicar A vida da pessoa Vai prejudicar a família Vai prejudicar sim A saúde Porque a saúde mental Não fica boa A gente fica preocupado A gente fica ansioso Isso automaticamente Muitas vezes faz a gente Até perder peso A gente faz ficar preocupado Dor de cabeça Então é um estresse Tremendo Igual no meu caso mesmo Eu até faço conteúdo E coloco no YouTube O pessoal vê que o negócio Não é tão fácil Não é mil maravilhas Não é um arco-íris Não é nada disso É a realidade doída Às vezes você pega Um cachorro Um que fala por dez Aquele cachorro te dá Dor de cabeça Te dá trabalho Você corre risco Até de vida Por ajudar um cachorro Muitas vezes Porque às vezes A agressividade dele é tanta Que se ele escapar Ele te mata Se você não estiver preparado Aí já tem aqueles Ah eu dou um tiro Aí eu dou uma apolada Ah eu dou não sei o que que tem Tem aqueles que falam de jeito Mas na hora que o bicho pega Se o cara não estiver atento Não dá tempo nem dele falar Socorro Porque se pegar no pescoço Já era Pegou aqui ó Já era Vai fazer o que? Entendeu? Às vezes pode pegar uma criança Ela pode pegar um idoso E aí? Então você está entendendo a lógica? Está entendendo? Então se vocês estão entendendo a lógica Se vocês concordam Clica no joinha Pois é importante Compartilhe o vídeo É importante Deixe aí um feedback Deixe aí um comentário Sobre algo que já aconteceu na sua vida Com seu vizinho Com algum conhecido seu Conhece algum caso assim Da pessoa ter colocado Muito cachorro em casa E isso prejudicou Muito a família Prejudicou muita vida Da pessoa Comenta aí gente O relato Pois isso é muito importante Hoje em dia Às vezes é difícil Até você comentar Alguma coisa Que é difícil Eu vou falar com vocês A verdade que eu já tive Alguns problemas aqui Com algumas pessoas Que até falaram Que gostam de animais E tal E tal E tal Vieram me criticar muito Em relação a forma Que eu manejo aqui os cachorros Queria que os cachorros Ficassem tudo soltos Que fulano de tal Deixam os cachorros soltos Que isso daí é confinamento Que é não sei o que Tem gente que tem ódio de mim Porque eu faço manejo com os cachorros Acha que eu tenho que deixar Blanca Barão Angel Os cachorros soltos Que isso aí que é o correto Que os cachorros Não podem brigar Se os cachorros brigam É porque não tem Um alfa ali Não tem disciplina Que é isso e aquilo Que é como se não soubesse Criar o cachorro Que os cachorros Que é soltos Gente Vou falar com vocês Na verdade É difícil Por isso que acontece Fatalidade Porque tem gente Que deslecha muito Inclusive mesmo A gente tá aqui Com a America Blue O cachorro chegou aqui Pra gente com um nome Mas o cachorro tem outro nome Qual que é o nome dele? Comenta aí Vamos ver se você tá acompanhando Tá ligado Se você tá acompanhando Agora você vai colocar O nome dele aí Mas você conduz Termina com o que? Aí o que acontece Olha como é que é a situação Esse cão Pra quem não conhece Chega Ele pode receber bem Ou não Às vezes ele late Às vezes não Quando você fica um dia Dois dias com o cachorro Ele tá abandando o rabo Ele tá brincando Aquela coisa mais fofa Linda Parecendo o tourinho Eu falei sobre o tourinho Teve até gente Que perguntou aí Quem era o tourinho E tal O tourinho Tá nos vídeos anteriores Pesquisa aí no YouTube Quem não conhece A história do tourinho Coloca aí Tourinho do Bora Brasil Ou então Tourinho do Cães Brasil Vai aparecer E você vai ver A história dele Como que era Como que ele foi criado Tem tudo aí Sobre o tourinho Então Esse cachorro Que tá aí Ele é um cachorro Aparentemente mega de boa Aí tem gente Que às vezes vê E fala Não Esse cachorro aí Não tem problema nenhum O cachorro tá de boa Eu vou levar o cachorro Moço Mas esse cachorro Não O cachorro é de boa O cara nem quer A gente explicar Leva o cachorro Chega lá Tem uma criança na casa Ou então chega lá Tem outros cães na casa Aí o cachorro vai brigar Com o outro cachorro O cara tá acostumado A fazer o que? Segurar o cachorro Pra não brigar Só que ele tá acostumado O cachorro virar O contrário Torcer a mão da pessoa Pra trás Pra poder avançar na pessoa Será que ele tem força O suficiente Pra segurar o animal Será que ele tem controle Psicológico Pra lidar com a situação Daquela Onde ele vai colocar O cachorro Depois que o cachorro Querer atacar Como que ele vai Imobilizar o cachorro Naquele momento Onde que O cachorro não quer Atacar mais Outro cão Mas sim A pessoa que tá O segurando A coleira que tá Sendo usada É forte o suficiente Onde ele vai colocar Esse cachorro Após ele controlar E aí Muitas vezes Quando chega na casa Tem gente que faz o que? Tira a coleira Isso é um erro tremendo Que na hora Que o bicho pega Ele não tem nem lugar Pra segurar o cachorro E aí Se com a coleira Já é difícil Segura Imagina no pelo Imagina no pelo Aí o cachorro Vai brigar com o outro Você vai lá e segura Em cima do couro Do cachorro Ou então segura O cachorro assim Aí o cachorro vira Você já escapou da mão Que na hora que ele vira Você não tem lugar Pra segurar Ele escapou O cachorro vai pra cima De você e morde Aí vem aquelas notícias Que você vê O cachorro atacou do nada Eu não fiz nada com o cachorro O cachorro atacou do nada Não é do nada Tem gatilhos O comportamento do cão Muitas vezes Ele avisa muito antes Que ele vai fazer algo E aí Às vezes você tem 3, 4 cachorros E na hora que o cachorro Parte pra cima Pode gerar Um problema em cadeia Um cachorro pode morder o outro Na hora de separar Você pode ser mordido também Aquele cachorro vai te morder E vai virar aquele inferno Então tipo assim Você não tem noção Muitas vezes O que pode acontecer Então quando você vai parar Pra olhar realmente A lógica dos fatos Gente A gente tem que ter Muita prudência A gente tem que saber Onde pisa A quantidade que coloca em casa Se a gente vai ter suporte Para todos Se isso realmente Vai afetar a família ou não Porque Eu gosto muito de cachorro Mas eu gosto também Da minha família Entendeu? Se um dia o bicho Pegar pro meu lado O cachorro Ele não vai me ajudar Mas minha família vai ajudar A mesma coisa é você Que tem família Se você um dia cair Em cima de uma cama Se um dia você passar mal Quem vai ligar Pro SAMU Quem é que vai te ajudar É alguém que tá próximo Se acontecer um acidente Em algum canto Você tá precisando de ajuda Quem é que vai ajudar? Ah mas o cachorro Ele ajuda Ele late Ele faz isso Moço Nós estamos falando lógica O cachorro pode latir Pode chamar atenção Pode Mas dependendo do caso Tem cachorro Que não deixa nem o tutor Ser ajudado Tem cachorro Que se o tutor Passar mal dentro de casa E alguém entrar pra socorrer Depois de não sei quanto tempo Porque que às vezes Igual eu mesmo aqui ó Tô gravando esse vídeo Tô sozinho dentro de casa Eu moro sozinho Deu um piripaque Cai aqui ó Ia passar uma hora Duas horas Três horas Quatro horas Sim Ia mandar uma mensagem No meu whatsapp Tu ia responder O povo ia chegar aí fora Ia bater Quem ia chegar no caso Mãe? Só mãe né Eu acho Que ia vir aí Pra poder ver O que que tá acontecendo E aí? E aí? O cachorro ia ligar pra alguém? Não ia O cachorro às vezes pode ajudar? Pode Dependendo da situação A pessoa acaba morrendo A míngua dentro de casa Entendeu? A lógica O porquê Que muitas vezes Você tem que parar Pra olhar A questão Da razão E não 100% A emoção Se você deixar levar Se levar pela emoção Futuramente Infelizmente A pessoa morre a míngua Tem cachorro Que não deixa as pessoas Entrar no local Quem é que vai te socorrer Dentro de casa? É quem tá próximo É sua família Se tiver próximo Se não tiver próximo Nem sua família vai te socorrer Aqui a chá já tá um presunto duro Lá jogado Lá com formiga comendo Né? Lá a boca torta Já era A vida é um sopro A gente tá aqui realmente Pra poder ajudar o próximo Na medida do possível Mas também pra gente Ser ferramenta A gente tem que Ter manutenção A gente tem que cuidar Da gente também Se a gente não cuidar Da gente Como é que vai cuidar Do próximo? Mas quer dizer Que a gente tem que cuidar De todos? Óbvio que não Quer dizer que a gente Tem que pegar todos Que tá na rua E trazer pra dentro de casa? Óbvio que não Quer dizer que a gente vai ter Lugar, espaço, segurança Para todos? Óbvio que não Só se fosse realmente Não, nem um canil municipal Às vezes tem, né? Porque mesmo tendo um canil municipal Ainda tem cachorro na rua Muitos lugares E tem canil municipal Ainda tem cachorro na rua Então não resolve 100% Então É igual eu tô falando Não deixe A emoção Tomar conta da razão Senão todo cachorro Vai querer pegar E levar pra dentro de casa E se um dia der problema Ferrou Se os cachorros adoecer Ferrou Quer dizer que não vai pegar? Não, tô dizendo isso A questão Muita gente cuida de cachorro Na rua Por quê? Porque ali na rua Muita gente dá ração Eu dou ração Fulano dá ração Ciclano dá ração Tá na rua Muita gente ali ajudou Cão comunitário A partir do momento Que eu coloco dentro de casa Aí a responsabilidade É 100% minha Ele só vai comer Se eu der ração E se eu não tiver condição? E aí? E se eu tô falando um cão? Agora quando é mais de 50 É 50 despesas Agora quando é além disso Então tipo assim Sai um pouco da lógica Aí é mais um canil, né? Como se tivesse bastante gente Pra poder cuidar Entendeu? Então resumindo Gente, desculpa aí o vídeo ter ficado grande Mas resumindo A gente tem que gostar sim dos cães A gente tem que respeitar A gente tem que ter equilíbrio Pra ter controle Se você não ter equilíbrio Se você não ter controle Automaticamente Você imagina que Todos os cachorros Tem que levar pra dentro de sua casa Automaticamente aí Você se torna um acumulador Protetor É quem protege Um cachorro tá na rua A pessoa vai ali Ajuda Na medida do possível Lera pra clínica e tal E tem todo o pessoal Que vai ajudar Aí sim Agora a partir do momento Que coloca muito, muito, muito E não tem controle Automaticamente prejudica muito Aí já entra Numa fase que tá acumulando Muito cachorro Aí entra aquela fase Que o pessoal vai começar A jogar veneno Vai ter problema com o vizinho Vai ter problema com justiça Que o povo vai querer processar Pra tirar os cachorros Entendeu? E aí eu te pergunto Na realidade Às vezes Os vizinhos já tem razão Imagina você ter uma criança Na sua casa Ou você ter um enfermo Na sua casa Né? Cara, às vezes você trabalha Pra caramba Aí você chega em casa Toito pra dormir um pouco Pra comer uma coisa pra dormir E um monte de cachorro A noite inteira Do lado do seu quarto Latinho, latinho, latinho Latinho, latinho, latinho E roendo coisa E brigando E fazendo barulho A noite inteira Isso durante um dia Dois dias Três dias Uma semana Um mês Dois meses Um ano Dois anos Gente Chega uma hora Que a pessoa não aguenta não Você atoraria isso aí? Então não ficaria Extremamente complicado? Aqui um cachorro Uiva ali Os três que chegou Agora parou mais Mas vocês viram no vídeo Na hora eu já vou lá Pra poder fazer as paradas Uiva Porque eu sei que incomoda Os vizinhos Eu sei que incomoda Então eu procuro o que? Evitar problema Você está entendendo? Então no meu ver aí O comentário Que gerou bastante discussão Que gerou bastante coisa interessante Aqui nos comentários Por isso que eu estou fazendo esse vídeo Que foi a Margareth Ela falou em relação justamente isso Que elas estão Falando que Eu ainda sou jovem Vai poder dar uma freada Em relação a isso Eu já falei em relação a isso Já falei Margareth Em relação a isso Só que eu não consegui Realmente parar É tanto que eu falei Não vou pegar mais cachorro de rua Na outra semana Eu já estava com os outros cachorros Aqui dentro de casa A gente não para Mas tipo assim A gente tem limite A gente fica com o cachorro Só pega mais Depois que doa outro E a gente vai controlando Mesmo que algumas pessoas Não entendem Acha que a gente tem que pegar todos E até depois que doa Enche as paciências Acha que a gente tem que ficar com todos Eu conheço gente aqui da cidade Para você ter noção Que pegou tanto cachorro Que acostumou com os cachorros E hoje não doa Está com tanto cachorro na casa Mas não doa E infelizmente está pegando mais Então chega um certo tempo Que esse cachorro que era para doar A pessoa acaba pegando Apego ao animal Aparece gente para adotar E a pessoa não doa Ela quer assustar Com a casa lotada de cachorro E até mesmo gato Cachorro e gato Aí às vezes infelizmente Tem problema realmente sim Com o marido Com os filhos Então é difícil É fácil Então comenta aí gente É muito importante a sua participação Espero que vocês tenham entendido O meu ponto de vista Em relação a tudo isso Se você concorda Deixa um like e comenta Se você discorda Deixa um dislike E comenta Que eu quero ver a participação De todos vocês Em relação a tudo isso Sei que algumas pessoas Vai distorcer um pouco O que eu falei aqui Mas para um bom entendedor Meia palavra basta Que é justamente o que eu estou falando A gente tem que pegar Na medida do possível A gente não pode dar um passo Onde a perna não alcança A gente tem que pensar Sempre um passo a mais Vai pegar Tem que ter espaço Tem que ter dinheiro para cuidar Tem que pensar como é que vai ser Não é só simplesmente pegar E aí Não é só assim Tem muita coisa que vem além disso Aí uma coisa Tem gente mesmo que quer Às vezes Fala de canil Fala de ONG Fala comigo né Que vai resolver O problema aqui da cidade E tal Falando comigo né No caso Para mim resolver Sobre ONG e tal Não sei o que Como se fosse tão simples Tipo assim Abriu uma ONG e resolveu Não é assim cara Tem que ter a ONG Tem que ter local De quarentena Tem que ter A área de triagem O local Das baias Grau 1, 2 e 3 Tem que ter Os produtos Para poder desinfetar tudo Tem que ter veterinário Tem que ter local Para os cachorros Ficarem soltos Os que podem Tem que ter Todo Um procedimento Para manejo Porque tem cachorro Que tem manejo Diferente Tem cachorro que é mais tranquilo Tem cachorro que é mais agressivo Tem cachorro que não pode ficar perto dos outros Tem cachorro que escala E passa por cima Para poder matar outro cachorro Tem cachorro que é tão bruto Que ele escala Para poder pegar uma pessoa Então gente A lógica das coisas É bem além Do que muitos imaginam Né Mas é isso Gente se eu for conversar Aqui em relação A isso Então vamos ficar aqui 2, 3, 4 horas Porque eu gosto De falar desse assunto Né Eu estou aqui fazendo vídeo Para vocês Inclusive mesmo Convido vocês A se tornar um membro Ou uma membra desse canal Né Vocês viram aí Como que é o dia a dia É bem corrido A gente mexe com alguns cães Também na rua Eu não fico mostrando no canal Porque uma época atrás Eu comecei a mostrar Começou a ver gente Me enchendo o saco Aí eu parei de ficar mostrando Eu vou lá a pé Cuido de noite Eu vou lá Cuido Não tem problema nenhum Né Na medida do possível Entendeu E essa câmera também de noite Vocês viram aí Que ela não filmou muito bem Mas depois Qualquer coisa Eu vou estar tentando Adaptar uma forma Para poder estar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vou ficar falando muito aqui Não Se não o vídeo Ficar muito grande Mas depois A gente vai estar Agilizando mais Em relação a essas coisas Tá certo Então comenta aí Pois é muito importante E espero que eu não tenha Ofendido ninguém Eu apenas fui claro Em relação A lógica das coisas No meu ponto de vista A gente tem que ser prudente Né E comenta aí Em relação a tudo isso O que você acha Em relação a isso Você acha que É Você se torna Uma pessoa ruim Ou uma pessoa mal A partir do momento Que você não pega Todos os cães E leva pra dentro Da sua casa Você se torna Uma pessoa ruim Quando você não leva Todos os cães Pro veterinário Né Então Ou então Você não é uma pessoa Não se torna Uma pessoa feliz Porque É Você Não pegou todos os cães Você acha que realmente A vida é dessa forma Na questão Sim No meu ver A gente fica triste Sim Óbvio A gente fica triste A gente não fica feliz Porque o cachorro Não foi pro veterinário Mas não quer dizer também Que a felicidade da gente Ela é baseada Apenas nisso A gente tem vida A gente tem família A gente tem momentos Às vezes você vai em um lugar Vai em outro Que não tem nada a ver com cachorro Você fica feliz Então não quer dizer Que é 100% Só cachorro Se eu fosse viver 100% só cachorro 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 Eu não ia ter família mesmo Não Se minha vida é 100% Só cachorro Eu não ia ter família Eu não ia estar nem com meu pai Nem com minha mãe Eu não ia ter família Não ia estar nem com Débora Ninguém Eu não posso ser assim Igual eu tô falando Se um dia a gente precisar A gente precisa de ser humano Pra estar ajudando Cuidar a gente Da gente Mas dependendo da situação Eu prefiro a morte Isso aí é fato Uma coisa que eu não quero É dar trabalho pra ninguém E eu acredito que ninguém Quer dar trabalho pra ninguém Ave Maria Dar trabalho pros outros Misericórdia Gente, mas é isso Espero que vocês tenham entendido Se vocês conhecem Alguém que já passou Por esses problemas Comenta aí Se você é uma pessoa Que tem bastante cães em casa Comenta aí como você trata Como você lida com tudo isso Dentro de casa Agora se é terreno É uma roça É um sítio Comenta aí também Porque tem gente que tem Tem um sítio E tudo E aí cuida dos animais Mas e pra cuidar E a despesa Dá conta? Então comenta aí Pro pessoal entender a realidade Porque tem gente que acha Que vê na internet Muitas vezes Ah, fulano fez um resgate Não sei quem fez resgate Ah, não sei o que Ah, pegou cachorro Não sei na onde Pulou muro Não sei na onde Gente Por trás ali Será que é só a pessoa Que tá fazendo aquilo Sozinha Ele tá cuidando de 100, 200, 300 cachorros Sozinha Muitas vezes tem a pessoa Pra gravar Tem gente pra editar Tem gente pra cuidar do animal Tem gente pra dar banho E ainda tem ainda Parceria Pra poder mandar ração Então tem gente Que tem todo esse apoio E muita gente Tá por fora Entendeu? Aqui no meu caso É eu mesmo É eu e eu Quer dizer Desculpa Primeiramente Deus E aqui embaixo Eu e eu Porque Se eu não limpar O canil Vai ficar sujo Quem vai limpar pra mim Tem que fazer manejo Com os cachorros Se eu não fazer Quem vai fazer? Agora imagina Eu tenho 200 cachorros Aqui dentro Como é que é fazer? Só a lógica É a lógica das coisas Tá certo? Então é isso Agora eu quero ver Quem é que vai comentar Quem é que vai participar Bastante nos comentários Obrigado a todos vocês Que acompanharam Que Deus abençoe grandemente Fico por aqui E te espero No próximo vídeo Tamo junto gente Tchau, tchau